Eu trouxe uma maçãzinha aqui pra você, tá? Não precisava, querida. Não, mas eu sei que você tá fazendo dieta e tal. Com certeza. E aí, tá seguindo aquilo lá que eu te passei? Tô, tô seguindo, tô abando. Você tá vendo o resultado? Tá diferente, né? Nossa, tá demais. Tá. Calma aí que tá chegando um carro aqui. Tá, claro. Opa, morador, amigão? É, tô morador. Você é novo aqui, bacana? Sou novo, sim. Tudo bem, amigão? E você já nessa intimidade toda? Não, amor. Ele veio me passar dieta. É, eu tenho uns protocolozinhos de dieta que eu tava passando pra ela. Ele é da internet. Entra aqui na cabine aqui. Vamos, vamos, vamos. Valeu, senhora, pela... Tchau! Tchau, Léo. É Léo o nome dele, ó. É? Como é que é que é isso? Boa tarde. O que tá, senhora? Que que é esse? É, meu, tudo certo aí? Tudo tranquilo, chefe. Tranquilidade? Tranquilo. Qualquer coisa chama ali, tá? Amor, ele tá cobrindo o Léo? Léo? É. Não, não, o Léo foi dispensado aí. Foi transferido, Léo. Foi transferido pra onde? Ih, foi pra longe, né? E quem é que passa a minha dieta? É, tua dieta agora é comigo, irmão. Eu que vou resolver tua dieta. Ah, não, ah, não. Ele tava de muito papinho com o morador aí. Aí a gente, ó. Boa dia, chefe. Tô, pra lá, lá. Um abraço, um abraço, irmão. Valeu. Ah, não, não gostei dele também não, tá? Pode dispensar ele também. Ah, não.